O dia seguinte de amanhã será domingo. Antes de ontem foi quando? Uma questão de raciocínio lógico, tudo bem contigo, já vai deixando aquele like. Então, como é que nós vamos montar isso? Vamos fazer tipo uma elencal, os dias, né? Aqui fala o dia seguinte de amanhã, aqui está amanhã, né? Amanhã, hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, anteontem. Então, um dia, o dia seguinte de amanhã será domingo. Agora é só a gente retroceder. Seguindo esse raciocínio, né? Se depois de amanhã é domingo, amanhã é sábado, hoje é sexta, só ir retrocedendo. Ontem foi quinta, antes de ontem foi quarta. Vamos de letra C, Jesus te ama, tá bom? Tem um projeto na sua vida. Não desanime.